Oi pessoal, tudo bem com vocês? O que eu vim fazer hoje? Vou mostrar pra vocês o que eu tô levando pro hospital, tá? Pra quem não sabe, hoje é dia 24 de maio de 2022, dia que eu vou ser induzida a ter o meu neném, como eu falei no vídeo anterior. Eu não tive como escapar dessa indução, na realidade eu não queria, mas eu tô seguindo a orientação médica. Então, ó, isso aqui já não era pra estar aqui, mas tá aqui, uma garrafinha dada. Ó, esse bebê nasceu com sede. É, exatamente, a gente já põe aqui, esse bebê nasceu com sede, né? Vai ter que botar o peito na boca. Vou mostrar pra vocês primeiro o que eu tô levando pro neném, depois eu mostro o que eu tô levando pra mim, tá? Eu comprei essa escovinha, que é uma escovinha que tira, na realidade o recém-nascido, ele tem umas casquinhas na cabeça, vai criando umas casquinhas. Aí, essa escovinha é muito boa pra isso, ela é bem molinha mesmo, então não vou levar escova, escovinha de neném normal, não, só essa daí mesmo. Ó, comprei, como vocês sabem, eu não sei o sexo do neném, então tô levando uma coisinha de cada. Luvinhas, amarela, rosa, azul e verde, bebê. E aí, na hora, a gente vê o que que funciona. Ai, que bonitinha, olha. Tô levando apenas 10 diapers, na realidade não precisa porque no hospital eles dão as fraldas, mas tô levando de qualquer forma, só pra dizer que eu tô levando. Só pra dizer que você tá indo pra maternidade com uma fralda. É, tipo, ó, a mãe não faz nem fralda, pois é. Olha o tamanhozinho, pequenininha. Aí, na frente aqui já acabou, vocês não estão vendo como é que já foi cansar esse negócio. Ah, tô levando chiclete. Por quê? Falaram pra mim, ó, eu tô no meu quinto neném, quinta gestação, mas nunca soube disso antes, porque eles sabem disso agora. Que chiclete ajuda na contração, na hora que você tá na contração, pois é. Ah, gente, sabe quem tá filmando vocês? A Polly, dá uma olhada. Oi, gente! É ela que vai tá comigo lá hoje, muito provavelmente ela que vai tá do meu lado quando o neném nascer e não o Eymar. Porque o Eymar vai tá com as crianças. Oi! Então, obrigada, Polly. E eu que vou tá gravando, se eu tiver gravando alguma coisa, vai ser eu também, gente. Tá aí o canal dela, Polly, fala do seu canal também. Polly Landin, tá aqui na tela, o Brunão vai pôr aí, porque é o mesmo editor mesmo, ele sabe. É, é o mesmo editor. Aí, falaram que chiclete é bom pra isso, pra ajudar nas contrações. Eu sabia que chiclete era bom pra, tipo, se você vai correr e tal, pra poder facilitar a entrada de ar no corpo. Incrível, eu descobri isso bem tarde na minha vida, mas enfim, pra fazer exercício, né? Mas não pra contração, mas enfim, tô levando. Tô levando uma meinha de cada. Uma meinha pra menina, uma meinha pra menina. Aí, aqui na parte da frente, não tem nada. Aí, eu comprei esse negócio aqui, pra colocar uns baby wipes aqui, só pra dizer que eu tô levando também, né? Porque, na realidade, não sei se eu vou precisar. No hospital, eles têm tudo, né, também? É, normalmente eles dão. Eles dão fórmula no hospital, eles dão chupeta, eles dão fralda, dão a primeira roupinha do neném, dão toquinha, dão um monte de coisa. Aí, eu tô levando aqui, que é um exagero também, mas tô levando três, seis dessas blusinhas, ó. Um bodyzinho, body, é. É, um bodyzinho que tem a luvinha aqui, na mãozinha. Olha, que interessante. Ó, porque aí facilita, porque a mãozinha, normalmente, é tão pequenininha do neném, que talvez nem use a luvinha. Olha só, gente, a... é só você dar uma viradinha ali, já fica uma luvinha. E já, aí, porque o neném, ele tende a se arranhar muito, quando nasce. E aí, tem três de manga comprida e três de manga curta, é isso? Não, tudo mal. Tudo manga comprida. Tudo manga comprida. Então, tá aqui. É um exagerozinho levar seis, mas tô levando. Seis. Tô levando uma toalha, pra dar um banhozinho do neném. Aí, vamos às toquinhas. Tô levando essa toquinha de menino. Ó, que bonita. Essa toquinha de menina. E essa toquinha aqui é da Anne Marie, quando a Anne Marie nasceu. Que é exatamente essa toquinha aqui que eles dão no hospital. Só que aí, a minha amiga fez uma florzinha pra Anne Marie. Aí, se for menina, pode já usar essa daqui. Ó, é tradição de família. É. Gente, quem nunca aí viu um bebê usando essa toquinha, ó? Pelo menos em foto, né? Bem americano mesmo, né? Todo hospital, uma coisa com todo hospital. Você vai sempre encontrar a mesma, o mesmo paninho que envolve o neném e a mesma toquinha. Tô levando essa calça, se for um menino, pra... Enfim. Meu Deus, olha o tamanho disso. Muito pequenininho. Tô levando uma calça. Tô levando essa roupinha, se for menino. De dinossauro, que linda. Peraí, não, eu tenho mais uma aqui de menino, que é essa aqui. Que, na realidade, essas roupinhas são do Aidan. Ai, que bonitinho. É. Eu não comprei roupinha nova, não. Essas roupinhas são da Anne Marie, que passaram pra Ava. E agora, se for menina, vai passar pra próxima neném. Que a gente ainda não escolheu o nome, by the way. Ai, gente. Vou contar um negócio pra vocês. Vai ser na hora lá que a gente vai escolher. Então, esse aqui. Ó, um babadinho atrás. Que fofo, olha. Nossa, eu tô levando bastante. É porque eu tenho mais coisas de menina do que de menino. Então, de menino, eu só tô levando dois. E de menino, eu tô levando... Quatro. Três, quatro. É, ó. Muito fofos todos, muito lindos. Esse é de bichinho, esse é de florzinha, esse é de bichinho também. Aí eu tô levando essa... Isso é como se fosse uma fralda, na realidade. Ó. Mas é uma mantinha pra... Um negócio pra cobrir, né, neném? Dessa cor, então serve tanto pra menino, pontos pra menina. Essa verdinha também. Agora vamos ao que eles dão no hospital, que você não consegue comprar em nenhum lugar. Que é isso aqui. Esse chupador de meleca aqui, ele é um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião, que tem, assim, desse manual, né, que tem uns que são meio que automáticos. O pessoal começa a fazer um frufru no negócio. Esse aqui é dado no hospital. Gente, você não encontra pra comprar. Perfeito. Melhor do que qualquer um que você pode encontrar em loja. Então, gente, lição. Se você for ter filho aqui, pega do hospital. Pega do hospital. Que eles dão, né? Eles dão. Eles dão. Faz parte do pacote lá de coisas que eles dão. Isso aqui que eu comprei, na realidade eu já tinha esse daqui, mas esse aqui eu comprei um novo, que é o bico de silicone. Que é pra caso eu... Caso não. Na hora que eu for dar o peito pro neném, eu coloco essa capinha de silicone em cima do bico do peito, pra facilitar a... pra não rachar o bico do peito. Dói o bico do peito? Dói. Terrivelmente. Mas isso aqui evita que rache. E aí, depois que o neném consegue pegar ali, enfim, aí você tira isso daqui e fica no bico normal. Mas leva dias, tá? Eu usei isso com todos os meus filhos e isso aqui é a salvação pra vida da pessoa. Então eu tô levando aqui, tem dois, e aqui tem um que já era antigo meu. E é só isso que eu tô levando na bolsa do neném, tá? Agora vamos pra essa bolsa aqui. O que eu tô levando então é pijama, que na realidade é só o que eu vou precisar, né? É pijama que seja aberto aqui em cima por causa do neném. Oi, meu amor. Thank you. Dá oi lá pra tia. Oi, gatinha. Nham, nham. Nham, nham. Tão linda. Essa aqui, gente, é a mala da Patrícia. É, minha bolsa. Tô levando essa, esse sutiã que combina com essa camisola. Obrigada. Obrigada, Ava. Thank you. É, filha, você deu pra tia. Good girl. Obrigada. Yeah. Linda. Good girl, Ava. Ela fazendo assim. Um sutiã de amamentação que combina com a cor da camisola. Que isso que eu tô levando. Ó, tô levando essa touca. Aliás, tem até uma outra touca aqui. Pra baixar esse meu cabelo, gente. Uma hora fica bem pica-pau. Então tem. Tem que colocar a touca. Juninho Play. Ah, fica estiloso. Fica estiloso. Enfim, põe a touca pra abaixar. É, tô levando um sutiã. Mais um sutiã. Umas caçolas de, de tipo cuecão mesmo. Porque, na realidade, você, se eu tiver parto normal, né? É, normalmente você usa um absorvente. Que vai lá, praticamente, do umbio até o meio das costas. Então, aí, só cuecão mesmo pra dar jeito. Mas, normalmente, você usa o cuecão que é dado também no hospital. Tô levando... Isso aqui é shortinho. Na realidade, não é um shortinho. É como se fosse uma... Quando você vai usar roupa polada. Pra não ficar marcando. Só o quê? Tô levando roupão. Tô levando essas camisas, assim, ó. Que eu uso por baixo. Blusinha, né? Os blusinhos. De alcinha. É. Uma calça bem larga. Pra sair. Uma mantinha mesmo. De menina. E uma mantinha que dá pra menino e menina. Fló. Acabou. Ah, não. Pera. E tô levando esse negócio aqui. Que é de maquiagem. E de coisas pessoais. É... Descorro de dente e tal. Tô levando um carregador. Uma extensão. Que é importante. Você não gostava de ser a tomada. Vai estar longe da cama. Isso é importante também quando você vai viajar. Um hotel e tal. É sempre bom levar uma extensão. E esse negócio aqui. Fone de ouvido. Que o meu cachorro já comeu três daquele AirPod que eu tinha. Então cansei de comprar AirPod. Vou ficar nesse aqui mesmo. Então, essas são as dicas, gente. Não. Dicas. É... Quase que dicas. Do que aqui. Eu tô levando pra... Poder aí. Pra as pessoas verem. Quem não tem ideia, né, Poli? Exatamente. E aí, mães de primeira viagem que não sabem o que levar, ó. Uma mãe de quinta viagem. É. E lá vamos nós. Já, já a gente vai pro hospital. Roupão pra ficar confortável. Pijaminha de botão, né? É, porque fica muito frio também dentro do quarto do hospital. Então, por isso que eu tô levando roupão. Ah, é. E eu tô levando mantinha. Não, ó. Ah, essa aqui é a outra touquinha. É, mantinha e um travesseiro. Pra ficar mais confortável. Pra poder ficar mais confortável também no hospital. É super importante levar. E é só isso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. A razão. Espero que vocês tenham gostado. É, não deixe de me seguir no Instagram, que é o patricia.odea. Segue a Poli também, que é o... Poliana Landin. Esse que tá aparecendo aí pra vocês. E já, já a gente tá indo pro hospital. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Pra vocês saberem exatamente o que que vai acontecer aí, dentro das próximas horas. Se a gente vai ter um menino ou uma menina. E vai ter vlog no seu canal, né? Com certeza. Com certeza. Vários vídeos. É isso. Vou postar muita coisa no Instagram também. Então não deixe de acompanhar. Tanto no meu, quanto no da Poli. Tá bom? Beijo pra vocês, gente. Tchau. 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 Obrigado.